Oi gente, tudo bem? Bom, vim aqui em mais um vídeo pra finalmente mostrar as coisinhas que eu comprei no AliExpress pra Manuela. Assim, as coisas dessa vez demoraram bastante tempo, eu acho que uns... acho que uns seis meses. E ainda não chegou tudo, também não sei se vai chegar, mas como eu compro as coisas bem baratinhas, então se não chegar também eu tô no lucro ainda. Então vou mostrar aqui, tem coisas que eu nem abri ainda, só abri assim pra olhar, mas não tirei do... Manuela que tá tirando agora, tudo pra mim. Então isso aqui veio numa caixinha assim, não adianta a gente tentar ler, só dá pra ver o meu endereço. Porque o resto não dá pra ler, né? Porque eu não entendo. Chinês. Então aqui é uma botinha... Gente, só vamos perdoar numa coisa. Eu não tenho mais os valores, porque o meu cadastro lá no Ali, eu esqueci a senha, então eu perdi. E eu fiz outra conta e, tipo, então meus pedidos que estavam lá, não tá mais, né? Então eu só não vou poder falar valor dessas coisas. Vem cá, mãe. Vem cá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra mamãe. Então eu não vou conseguir falar os valores, tá? Mas acho que por alto assim dá pra mim lembrar. Por alto, mais ou menos quanto que é. Ó, a criança caixinha veio essa botinha aqui. Eu escolhi da cor bege, ó. Ela vem com esse lacinho aqui, é muito fofa. Né, Manuela? Abre aí pra mamãe. Ó, o solo dela, como é que é. E... Deixa eu ver se dá pra ver o número. Pera aí, Manuela. Deixa eu ver se eu acho a numeração... Difícil, né? Difícil. Ah, aqui tá o número 3. Número 3, mas como a numeração deles lá é diferente... Então, já viu, né? Mas... Só tá um pouquinho grande nela, mas já dá pra ela usar. Dá aqui, mamãe. Dá aqui, mãe. Então já dá pra ela usar. Mas não vai usar por muito tempo. E agora que o frio tá chegando, né? Ó. Ó, outra coisinha que vem assim, embaladinha aqui, ó. Assim. Esse papel aqui, esse envelopinho. Que é... Ah, a botinha... Ó, em real, deve ter custado mais ou menos uns... Uns 11 reais. 11 ou 12 reais, por aí. Aí, nesse envelopinho que veio nesse lacinho. E vem com um elástico, ó. E vem com um elástico, ó. Pra colocar nela. Esse aqui eu acho que custou 2 reais ou 3 reais no máximo aí. Isso aqui o que é? Ah, tá. Isso aqui é uma melinha. Isso aqui eu ainda nem lavei pra usar nela. Isso aqui, gente, é bem barato lá. Eu lembro que eu comprei uma aqui pra Manoel que custou 15 reais. E no site eu acho que eu... Opa. No site eu acho que eu não paguei nem 5 reais. Né, Manoel? Essa aqui vem com essa frutinha aqui na ponta, ó. Ela tem uma que é... Essa é um ursinho. A outra que ela tem eu acho que é um ursinho. Essa aqui é uma frutinha na ponta e é lilásinha. Uma graça, ó. Muito fofa. Pega ali, Mano. Pega aí, filho. Pega aqui pra mim, mano. Vamos ver o que tem aqui. Tão tempo que eu até esqueci. Eu tava guardando tudo pra mostrar tudo junto, né? Eu acabei que esqueci algumas coisas guardadas, embaladas e quase que ela perde. Isso aqui, gente, é lindo esse vestido. Eu acho que ainda não tá nela. Olha, ele é bem famoso no alho, né? Filha, você vai cair. Não vai ficar em pé não, assim, aqui, ó. Ele é bem famoso no alho, ó. Ele é tipo de oncinha, ó. Com essa florzinha aqui. Ele é todo de babadinha. É lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Lindo. Atrás tem uns botõezinhos aqui, ó. Muito, muito lindo, gente. Esse aqui foi... Eu acho que foi uns 15 reais. Por aí. Uns 15 reais. Se bem que agora o dólar aumentou, né? Então, os preços lá ainda saem no núcleo, né? Mas não tá tão barato como tava antes, não. Então, bem bonitinho esse aqui. Tá quase dando nela. E o tamanho eu não vou lembrar. Isso aqui eu comprei. Você vai cair, menina. Senta. Ó. Esse aqui, ó. Vem nesse pacotezinho aqui. Esse aqui eu comprei ainda. Tava no verão ainda. Mas agora a gente vai passar a usar. Que é o cobertor. Muito fofo. Ela tem um rosa. Opa. Desse peixe aqui que ela tem rosa. E aí eu comprei o lilás pra diferenciar, ó. Ele vem com esse lacinho aqui, ó. Só pra enfeitar mesmo. Gente, que bagunça que você não tá fazendo. Capuk. Acho que é Capuk essa marca aqui. Ó. E ele é daquele tecido bem fofinho. Eu não sei o nome, gente. Será que tá aí, Manuela? Meu Deus do céu. E vem com essas florzinhas aqui, ó. É um apliquezinho, ó. Porque ela é, tipo, não sei se é colada, não é costurada, né? Tá costurada aqui. E escrito Sweet Baby. Muito fofo, gente. Muito fofo. Pra abrir aqui tinha que cortar com a tesoura pra não rasgar, né? Então não vou nem abrir. Mas eu acho que ele é bem grandinho, ó. Tá todo dobradinho. Esse aqui foi um pouquinho mais... Mas, cara, mas eu acho que uns 20 reais, por aí. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. E a Manuela, a Senha, porque ela acha que já sabe andar, gente. Esse aqui foi pra coleção. Porque ela já tem um rosa e um preto. Um rosa, é, um pink e um preto. Isso. E eu comprei o vermelho também pra, né? Pra coleção. Esse aqui é o número 11. Esse aqui é super baratinho lá. Eu acho que saiu por 6 reais. Saiu por 6 reais pra mim. Isso mesmo. E esse aqui é o vermelho. Sou apaixonada nesses sapatinhos aqui, gente. Vontade de comprar todos. Todos, todos. Olha que fofo. E a última coisa. A última não. Tem mais dois. Tem uma manela. Precisa de uma bagunça que é enorme. Ai. Tem essa toquinha aqui. Olha aqui. Olha os bebês. Vem pra cá, Anuela. Ela não é lá. Ai, que gracinha. Não sei se dá pra ver. Vem cá, Manu. Essa toquinha aqui também foi super baratinha. Acho que não chegou nem a 5 reais. O pano dela é super bom. Ó. É um algodãozinho, mas é super bom daquele pano, sabe? Não é daqueles vagabundinhos, não. Então eu ainda também não usei nela. Eu vou lavar e vou passar a alza nela, né? Porque, como eu falei, o friozinho tá chegando por aí. E a última coisa é esse All Starzinho. Lindo, lindo, lindo. Rosa. Olha aqui o símbolo, gente. Uma coisa mais fofa do mundo. Muito fofa. Aqui tá escrito, ó. De 6 a 9 meses. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Porque tá aqui dentro. Acho que não dá pra ver não, né? Mas tá estendido de 6 a 9 meses. E... Mas ainda deu nela. Ela usou-se umas 3 vezes. Só que já tá bem apertadinho. Então... Não sei se vou usar mais, ó. Super fofa. Eu me apaixonei nesse... Nesse tenizinho aqui. E eu acho que ele custou uns 12 reais. Por aí. É aproximadamente isso. Então foram essas coisinhas que eu comprei pra Manuela no Ali. Né, Manu? E... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu ainda tenho que fazer aquele vídeo, né? Ensinando algumas dicas do Ali. Como se cadastrar e tal. Mas eu vou fazer esse vídeo. Pode deixar. Então se você gostou, curte aí o vídeo, tá? Se não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Não, Manuela? E espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!